Agora nós vamos conhecer a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. O nome já diz tudo, né? É uma proposta diferente que une estudantes brasileiros e de toda a América Latina em um mesmo espaço para que possam conviver, trocar ideias e gerar conhecimento juntos. Na UNILA, como é conhecida a universidade, todos têm aulas em português e em espanhol. E a mistura de línguas é um dos exemplos de como é possível integrar os estudantes. Quer ver mais? Quem conta essa história pra gente é o Globo Universidade. Nós estamos num ponto de encontro importante dentro do mapa da América Latina. Do lado de cá, onde eu estou, é o Brasil. Mas a curtíssima distância daqui fica, olha só, do lado esquerdo, a Argentina e à nossa direita, o Paraguai. Essa proximidade promove um intercâmbio muito forte aqui na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. E não foi à toa que nasceu aqui a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Olha só. É comum ouvir um burburinho aí nos corredores em Guarani? Incrivelmente é. Todo mundo deve estar imaginando, né? O porquê o engenheiro civil de infraestrutura está fazendo uma aldeia. Sendo mestre, sendo doutor, trabalhando realmente na pesquisa, é a melhor maneira de contribuir com a sociedade mesmo. Nós estamos valorizando e a partir do momento que se valoriza, se preserva. As cataratas do Iguaçu são uma paisagem de deixar os olhos esbugalhados. Por horas. E foi isso que fez a cidade de Foz do Iguaçu famosa no mundo inteiro. A água aqui é um combustível para a economia, seja através do turismo ou da energia. A hidrelétrica de Itaipu se gaba por ser a maior geradora de energia limpa do mundo. E ela também é bilíngue. Brasil e Paraguai são sócios nesse empreendimento. E é justamente dentro do Centro Tecnológico de Itaipu, que funciona desde 2010 o mais novo orgulho de Foz. A Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Mas essa sede é provisória. Só enquanto as obras do novo campus não terminam. A previsão da mudança é para meados de 2013. O que mais chama a atenção pelos corredores da UNILA é a tal da integração que a Universidade traz no nome. O bebedouro tem água fria para os paraguaios tomarem seu tererê e água quente para brasileiros e argentinos degustarem um bom chimarrão. E essa conversa meio doida, onde cada um fala a sua língua e no fim todo mundo se entende, é a coisa mais comum por aqui. É só olhar para as paredes para ver que os idiomas se misturam. A tríplice fronteira perde seus limites dentro da universidade. Os vizinhos Paraguai, Argentina e Brasil se encontram dentro das salas de aula. Nessa turma aqui tem alunos das três nacionalidades. E o detalhe é que numa universidade onde quem fala português precisa aprender espanhol e quem fala espanhol tem que aprender o português, eles estão aqui reunidos numa aula de Guarani, uma língua indígena que hoje é o segundo idioma oficial do Paraguai. E professora, dá licença. Essa aula aqui é uma obra sua, né? Foi uma ideia sua. E por que uma brasileira se preocupou em difundir o Guarani? Bom, na verdade, a preocupação em divulgar, promover, ensinar e aprender as línguas já tem mais de 30 anos na minha vida, desde que eu comecei a estudar letras. E quando eu cheguei ao Nila e vi essa multiculturalidade, tantas culturas juntos e se entrelaçando, e eu vi pela primeira vez alguém falando Guarani, é muita música. Então, vamos divulgar isso. Aí criamos o projeto de extensão, que o ano passado começamos com 40 alunos, hoje estamos com mais de 120 alunos estudando Guarani. Gente da comunidade de Foz do Iguaçu, gente do Paraguai, que também quer reforçar, gente nos grupos novos, temos venezolanos, colombianos, bolivianos, que querem aprender o Guarani e ensinar a língua deles também. É comum ouvir um burburinho aí nos corredores em Guarani? Incrivelmente é, é comum. Então, assim, e os alunos falam como se estivessem na casa deles. E passar pelos corredores e ouvir essa música é só na Unila que temos essas possibilidades. Muito legal, professora. Parabéns pela sua iniciativa. E eu quero entender o que esses alunos vêm buscar aqui nesse curso. Gente, dá licença. Você é? Paraguai. Paraguaio. O que um paraguaio vem fazer aqui para aprender Guarani? Por que não aprender no Paraguai? Não, eu sei Guarani. Somente que, como eu gostaria de perfeccionar meu Guarani, para fazer documentários sobre engasas indígenas em diferentes países, tanto em Bolívia, Argentina, como Brasil e Paraguai. Então, eu gostaria de perfeccionar por isso. E está gostando? Muito, muito. Bastante. Está aprendendo coisas que você não sabia? Sim, na verdade sim, porque também temos palavras novas. alonga a língua e está sofrendo uma evolução mesmo. Então, agora temos novas palavras no Guarani. E aqui, você é paraguaia também? Sou filha de Paraguai. Mas é uma brasileira? Sim. Eu nasci em Santa Helena e aí me criei aqui em Foz do Iguaçu. E hoje eu venho buscar o Guarani, porque meus antepassados, com eles eu não aprendi. Já não estão mais. E eu gostaria de aprender o Guarani, agora, para poder ensinar para os meus netos, porque eu já tenho neto. Bem, cada aluno tem a sua história aqui. E os professores, inclusive. Eles têm em comum dominarem o Guarani e serem alunos da UNILA. Mas tem gente de ciências políticas, de engenharia e o DERLIS, que é o mestre hoje aqui. É aluno de letras, né, DERLIS? De letras, assim mesmo. E por que você resolveu se engajar nesse projeto? Ah, sim. Na verdade, a professora Maria, que é a coordenadora do projeto aqui na UNILA, ela falou para mim que queria trabalhar com o projeto de Guarani, ensinar Guarani na aula aqui na UNILA. Então, eu gostei muito disso, né? Eu sou formado na língua Guarani, no Paraguai. E assim, tipo, conhecer mais sobre a cultura Guarani. Me conta um pouco de como é a sua metodologia, assim. Como é que é o seu estilo de aula? A gente faz trabalhos em grupo, também o vídeo, o canto, que é muito interessante porque os alunos gravam as músicas, as letras, né? E ali eles repetem e cantam também. Ah, eu vou pedir para vocês cantarem uma música em Guarani para a gente. Pode? Sim, sim. Eu vou cantar com todo o grupo. Legal, ótimo. Essa música fala sobre, em espanhol, né? Olá, como estás? Oi, como vai? Oi, como vai? No português, né? E também, graças. Graças para você. É um pequeno saludo. Agradecendo também, né? Agradecendo também. Cumprimentando e agradecendo. Isso, isso. E você sabe que eu descobri que tem duas cantigas que a gente fala no Brasil, em português, cantigas de criança, em que a gente usa palavras Guaranis? Tem, fui no Tororó, bebi água e não achei. Tororó, o que é? Tororó é o ruído que faz o água. É, da cachoeira, né? O barulho da cachoeira. Isso, isso. E sapo cururu na beira do rio. Cururu é o quê? Cururu é sapo. É o próprio sapo. Daqui a pouco, eu vou acompanhar um outro grupo da UNILA, numa visita a uma aldeia Guarani. E daí eu queria que você me ajudasse a convidar as pessoas a me acompanhar junto com esse grupo a essa aldeia. Você pode fazer esse convite, hein, Guarani, por favor? Tem, abacuera. Daqui a pouco. O que eu acho mais interessante na UNILA é essa proposta mesmo da integração. Então, por exemplo, eu estudo com uruguaios, venezuelanos, vários países da América Latina. E eles têm uma história, assim como a língua, para dividir e compartilhar com a gente. Esse é o ponto interessante que eu acho. Muito importante para nós. Professora, o trabalho aqui é um trabalho de conversa, né? Sim. Vocês chegam aqui e indagam o quê? Primeiramente, a gente chega para conhecer. Para conhecer, como disse o cacique, para conhecer e saber como eles vivem. Eles percebem os pequenos detalhes da natureza. O canto de um pássaro tem um significado. O lado que sopra o vento tem um significado. Então, tudo aquilo que está dentro do cotidiano dessas pessoas, eles têm uma relação com os mitos ancestrais vividos por eles. A partir do momento que a universidade cumpre a sua função social, de entrar numa comunidade com autorização do chefe dessa comunidade para colher essas informações, nós estamos valorizando. E a partir do momento que se valoriza, se preserva. Muito legal, professora. E muito legal também é que esse olhar antropológico está sendo desenvolvido em alunos de diversas áreas. Olha que curioso. Gilson, aluno de Engenharia Civil de Infraestrutura. Exatamente. Como é que a engenharia colabora com a antropologia? Bom, todo mundo deve estar imaginando, né? O porquê o Engenheiro Civil de Infraestrutura está fazendo uma aldeia. Então, o quê? A princípio, para eu saber construir uma grande construção, eu tenho que começar do início. Nada mais do que conhecer nossos primeiros povos aqui dos Guaranis. E por que é importante para esse projeto que você venha aqui? Que você lance esse olhar sobre essas construções? Analisar quais são os materiais utilizados nessas construções, verificar a diferenciação de uma aldeia para a outra e tentar melhorar futuramente uma construção melhor, mas lembrando que cada um tem a sua crença e não invadindo a sua área. A gente está aqui diante de uma escola, cacique. A gente pode tomar a liberdade de conhecer a sua escola, essa construção aqui? É uma escola, Gilson, bem parecida com as escolas que a gente encontra nas cidades, né? Construções de alvenaria, mas por outro lado, que símbolos indígenas a gente encontra aqui? Bom, aqui nós podemos citar as cores que eles utilizaram na toda a decoração das pinturas do colégio. E para resgatar, eles têm aqui uma casa feita de galhos de árvore, folhas de coqueiro e os troncos das árvores, né? O contrário agora, como é que a antropologia vai contribuir para a sua formação? Ah, contribui muito, né? Dá para eu analisar toda a parte étnica de um povo quando eu vou construir uma grande construção. Para que eu respeite o local, não queira implantar algo que muitas vezes não vai ser eficiente depois daquilo para as pessoas que vêm ali ao redor. Da aldeia para a usina. Você vai descobrir que uma hidrelétrica não é a única tecnologia capaz de gerar energia a partir da água. É já já. Eu acho interessante isso da Naunila porque é uma forma de poder integrar a cultura não só do Brasil, mas também de toda a América Latina, buscando a cultura na área da ciência, na área social, ou seja, integrar um povo de toda a América Latina. Olá, eu sou Angela Souza. Eu sou professora de Antropologia e América Latina aqui da Unila, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e gostaria de convidar vocês para conhecer a minha pesquisa sobre o movimento hip-hop em Foz do Iguaçu e região. Vamos lá? O hip-hop, ele é mais do que uma manifestação artística. Ele é também uma manifestação política. O Foz do Iguaçu está em uma região de fronteira. Eu não tenho como pensar o movimento hip-hop de Foz do Iguaçu somente nesse espaço urbano das cidades, mas pensar ele a partir das relações que ele estabelece com a Argentina, com o Paraguai e com outros países da América Latina. Tem algumas questões que são importantes para mim. Uma delas é que cidade, que espaço urbano aparece nessas narrativas, principalmente o rap, mas também o grafite e a dança. Que cidade é essa? O que é cantado? O que aparece nesses discursos estéticos, musicais? Ou seja, a criação desses jovens? O que ele está me dizendo sobre Foz do Iguaçu? O que cidade é essa? Nesse sentido, o movimento hip-hop, ele cria relações entre as periferias para discutir questões comuns. Essa é a Praça Naipi. Foi um ponto de encontro bastante importante para o movimento hip-hop aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Tanto pela confluência das avenidas, que são algumas das principais avenidas da cidade que se encontram aqui, o que facilita também a mobilidade das pessoas, mas também como uma referência visual importante. Então, nós vamos encontrar alguns grafites onde as pessoas que circulam por aqui também vão ter essa referência visual do movimento hip-hop da cidade. A história que com esse trabalho estimula um pouco o olhar sobre esses espaços das cidades, as periferias, mas também as pessoas que estão nesses espaços. Porque o que se tem no movimento hip-hop é uma expressão criativa muito intensa, muito forte, que se transforma também em movimento político. E ver essa manifestação é fundamental para mudar o olhar sobre esses próprios espaços das cidades. O hidrogênio e não aqui, por exemplo, como numa hidrelétrica. Então, a principal vantagem hoje do hidrogênio seria só a alta pureza, porque ele não polui, ele é muito puro. É uma energia limpa? É uma energia altamente limpa. E seria também o armazenamento, porque hoje a gente consegue armazenar o hidrogênio em cilindros. O problema de energia elétrica, a gente até conseguiria armazená-las em grandes baterias, de lítio, né? O problema seria depois que essas baterias teriam uma vida útil e depois elas teriam que ser descartadas ao meio ambiente. E dentro do PTI, do Parque Tecnológico de Itaipu, que fica bem aqui do lado, fica o laboratório onde você está desenvolvendo sua pesquisa. Sim, o laboratório de biogás, que está com uma parceria com a gente, onde eles produzem o biogás e a gente está produzindo o hidrogênio no laboratório. Pode ir lá ver exatamente o que você está desenvolvendo? Podemos sim, vamos lá. Vamos lá. Então, Rafael, é nesse sistema aqui que você separa o hidrogênio da água? Sim, nesse sistema aqui, a gente, por meio da eletrólise da água, que consiste na quebra da molécula da água, hidrogênio e oxigênio, a gente consegue, por meio de uma carga elétrica que ocorre essa quebra, a gente consegue observar no sistema a produção de hidrogênio nesse lado aqui. Vai fazendo um gászinho aqui dentro, né? E oxigênio. E esse gás, ele fica armazenado aqui para a gente medir a quantidade que foi produzida em determinado tempo. E, Rafael, você está no começo da faculdade ainda, né? É segundo ano, num curso de cinco anos, e você já se engajou na pesquisa. É isso que você se vê fazendo no futuro também? Sim, eu espero que a pesquisa, que a iniciação científica que a Unila está proporcionando, eu acho que é uma porta de entrada para o mestrado, para um futuro mestrado e um futuro doutorado. Eu acho que, sendo mestre, sendo doutor, trabalhando realmente na pesquisa, é a melhor maneira de contribuir com a sociedade mesmo. É fazendo pesquisa, desenvolvendo novos materiais para chegar à sociedade, para chegar à população. E, produzindo energia de uma maneira alternativa, isso é uma realização. Ver o hidrogênio aqui é uma realização, sabendo que amanhã ou depois, ele vai estar sendo utilizado para movimentar motores, para gerar energia elétrica mesmo. Nesse todo esse contexto de integração criado pela Unila, surgiu a cápsula do tempo. Na realidade, a cápsula do tempo funciona da seguinte maneira. Os alunos da primeira turma colocaram todas as suas ideias, sonhos escritos em carta e para ser aberta em 2060, ou seja, daqui a 50 anos. Eu, por exemplo, escrevi a minha carta e coloquei aqui. E a emoção de saber que daqui a 50 anos eu vou poder confrontar essas ideias, de ver como que eu mudei, de como que o meu mundo, as minhas ideologias foram mudadas, realmente é algo incrível. A curiosidade de saber que daqui a 50 anos, muitos dos meus sonhos daquela época terão sido realizados, me emociona. Eu escolhi esta profissão porque desde muito jovem eu sentia a vocação mesmo. Desde que eu estava no ensino médio, eu sentia muita admiração por alguns dos meus professores, por algumas das disciplinas. E essa admiração e vocação continuam depois no ensino universitário, no ensino superior. Eu me chamo Fidel Pasqua Vilcher, sou espanhol, tenho 40 anos e a minha profissão é professor de língua espanhola para estrangeiros. Eu sou formado em Letras Línguas Clássicas pela Universidade de Valladolid, Espanha. Pensando em dedicar ao ensino da língua espanhola, eu fiz um mestrado específico no ensino de língua espanhola para estrangeiros. Nós estamos aqui em aula de língua espanhola para estudantes brasileiros, aqui meus alunos. A língua espanhola é uma disciplina que faz parte do módulo UNILA. O módulo UNILA é um conjunto de três disciplinas, metodologia, América Latina e língua estrangeira. Para os brasileiros, língua espanhola. Para os hispanohalantes, língua portuguesa. É, ao mesmo tempo, um requisito indispensável para a formação deles e o diferencial que oferece a nossa instituição. O fato de as duas línguas serem tão parecidas faz com que o aluno compreenda rapidamente a pessoa que fala em espanhol. O que é mais frequente? O meu carro ou o carro meu? O meu carro. Em espanhol, estáis vendo que também, verdade? Primeiro sempre, o possessivo adelante. Isso faz com que, às vezes, o aluno não faça o esforço necessário para aprender a produzir corretamente na oralidade e na escrita também. Eu amo o meu trabalho porque resulta muito gratificante comprovar como as pessoas aprendem. E é muito gratificante comprovar como os alunos aprendem coisas e depois eles vão praticar como companheiro brasileiro, como companheiro hispano que está do seu lado. E é muito gratificante, realmente. A Universidade Federal da Integração Latino-Americana não está só preocupada em formar os seus alunos, mas também em recebê-los bem. Por isso, hoje, em Foz do Iguaçu, existem oito moradias estudantis como essa aqui, que acolhem essa turma que chega e ajudam a estreitar os laços multiculturales entre pessoas que vêm de cantos tão diferentes. Quer ver? Vinícius é brasileiro e o Fares colombiano. Daí, Vinícius, me conta por que para você é tão legal morar num lugar como esse aqui? Porque as pessoas trazem experiências de diversos países da América Latina e a convivência com essas pessoas faz com que isso se torne uma graduação à parte. Muito legal! Essa foi a opção que o Vinícius fez, mas há quem prefira receber esse benefício em dinheiro para ir morar em alguma república pela cidade. Esse benefício é parte do auxílio estudantil, que pode vir em forma de moradia, alimentação e transporte. E hoje é oferecido a cerca de 90% dos alunos da universidade. Legenda Adriana Zanotto